A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? A Mara está aí e quer lhe falar A desavergonhada que deixou o Luiz fazer o retrato dela pelado, o que ela quer? Como é que eu posso saber se ainda não falei com ela? Se quiser eu mando que ela suba e trato o caso na sua frente, mulher Não se atreva Tá bem, se é assim eu vou conversar lá embaixo Tu viste, Isabel? Viu o quê, hein, Dilurde? Não te faças de engraçada Lá vai ele com a mulher para o depósito, olha lá Se tu não querias que ele atendesse ela aqui Mas o que tem essa danada de vir falar com meu marido? Ih, vê se te acalma, Dilurde Se ela trabalha aqui e ele é o patrão Mas não precisava se afastar e ir conversar longe de mim Ai, que ciúmeira boba, Dilurde A coitada está pelada, mas eu só não reparto É, mas se se prestou a esse papel com o Luiz Por que não iria fazer o mesmo com o meu homem? Seu Beto não é pintor É, mas é homem, pinta o sete também, né? Depois diz que é ciumenta sou eu, hein? Então, Zé Eu tenho que percorrer essa estrada e recolher o leite Aí quem está te segurando, Chico? Tu me mandou esperar aqui e me dar o almoço, uai Mas me atrasei, não está vendo? Se não está pronto, eu como uma fruta ou um punhado de farinha E vou pegar a estrada Nada disso, homem, que já está saindo a comida Mas sai de perto de mim, homem, que não sei trabalhar com homem rodeando, não Mas tu hoje amanheceu, hein? Amanheceu o quê? Fala de uma vez Nada, nada Acho que é a mudança da lua Olha, eu não estou aluado a coisa nenhuma, viu, peste? Vai buscar o teu prato e come e vai cuidar da tua vida Eu não gosto de homem em casa Zangão só serve pra modo de fazer zoado enquanto as abelhas trabalham O que queria, Cabocla, Beto? Veio ir pagar Mas pagar o quê? Ó, no inverno não cortou seringa e as castanhas que recolheu, uai Mal deu pra pagar a farinha Eu forneci munição de boca, não sabe? Ela ficou devendo e veio me pagar Uai, mas eu não vi que ela... Ela não trouxe borracha? Não, não trouxe, não Bom, e pagou com o quê? Com dinheiro, uai Aonde ela arrumou dinheiro? Pergunta pra ela que está pegando a canoa Se tu correr ainda alcança ela, vai Você quer me debochar, Beto? Como é que eu hei de correr com uma barrigona dessa? Então deixa ele me azucrinar ao juízo com essa ciumeira boba, mulher Eu com ciúme? Mas me diga Pra dar algum dinheiro por conta do que devia Os dois precisavam ir se trancar lá no barracão? Ninguém foi se trancar em parte alguma, mulher Além do mais, a Jurema foi com a gente Pô, e quem foi ficar com o Robertinho? A Isabel Tu não está vendo ela mais, ele brincando lá no terreiro? Mas ainda não me dissestes o que queria a mulher? Pagar o que me devia E também levar mantimentos pra casa Ela e a mãe, há dias, só estavam comendo mandioca Com a dívida, teve vergonha de vir pedir qualquer coisa, não sabe? Será que descobriu o dinheiro enterrado? Não, Dilurdes O dinheiro veio de São Paulo, Luiz Se quiser te aquietar, eu te conto o que aconteceu Tô quieta Tu te lembra do quadro que o Luiz pintou? A mãe da seringueira E não hei de me lembrar O Luiz mandou pra São Paulo A Andréia entregou ao dono da loja E logo apareceu um comprador Ah, é Tem muita gente ordinária no mundo Nós é que nos escandalizamos com o quadro de luz Mas aquilo é arte E segundo o Manutel, arte muito boa Bom, bom, a Andréia conseguiu vender o quadro, e daí? Daí que mandou o dinheiro pro Luiz Vinte e cinco mil cruzeiro Credo Deram tanto dinheiro pra uma coisa daquelas? Deram, deram E o Luiz, sabendo o quanto essa infeliz luta pra viver O Luiz deu uma gratificação pra mulher Deu cinco mil cruzeiro Tudo isso? É louco mesmo? Foi com esse dinheiro que ela me pagou E ainda levou comida pro mês inteiro Ah, sei Foi por isso que ela te procurou E pra que mais havia de ser, hein? Ela deixou algum dinheiro comigo também Pedindo que quando eu for à cidade Traga o remédio que a doutora Ivone receitou pra mãe dela Ela tá quase entrevada de reumatismo Precisa de um remédio caro, sabe? Mãe mal podendo andar Que eu vi o sacrifício que a velha fez pra subir até o barco O Luiz me disse, sabe? Que admira muito essa amestiça Trabalha muito e com a ajuda de Deus Vai tocando a vida sem precisar de nenhum homem Eu não sabia disso Ela não anda se queixando a ninguém dessa apertura que passa, né? Falou com o Luiz porque descobriu que ele é bom É amigo e quis ajudá-la sem humilhar É, o Luiz é um rapaz muito bom É bom como bom Agora que o quadro foi vendido por bom dinheiro Ele encontrou um jeito de dar dinheiro a Marabá Sem ofendê-la Agora deixe de pensar em coisas, sua gata ciumenta Desculpe, Pedro É que eu tô assim Eu fico com ciúmes, né? Imaginando tolices Eu feia como estou, né? Ah, tu estás linda, querida Há quanto tempo não me chamavas de querida Mas é bom que ninguém fique sabendo desse caso Que caso? Do dinheiro que o Luiz deu pra mulher Vou imaginar coisas Botar maldade Ah, ninguém vai saber Eu te garanto Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Espera um pouco, parceiro Eu vi uma amiga e preciso falar com ela Estê, oi Estê Oi, Rafa Ah, há quanto tempo Ah, tu tomou chá de sumiço, mulher? É, realmente eu estive viajando Arrumou lugar num circo, é? Puxa, que bom Que circo coisa nenhuma E, por favor, não me fale nisso, tá? Agora eu sou uma estrela Estrela? É, eu consegui uma ponta num outro filme Uma fita de cinema, como tu diz E logo apareceu um diretor que descobriu meu talento Puxa, que bom E tu fez carreira, é? É, claro Com muito sacrifício, né? Mas eu consegui o que queria Agora, por exemplo, estou de volta de uma viagem à Europa Fui ao Festival de Cannes Passei ou trabalho? As duas coisas Eu fui pro lançamento do meu último filme no festival Bom, eu não entendo nada disso, não Mas tu ganhou algum prêmio? É, não Porque há muita proteção, né? Mas mesmo assim, eu fui vista Tentei, né? Com todo meu charme e coisa e tal Mas eu não consegui muito, não Apenas três linhas num jornal Bom, mas agora eu estou de volta E o que está fazendo aqui nesse luxo todo, hein? Capa de pele Eu vim assistir a uma peça de teatro O meu companheiro foi comprar as entradas E olá, lá vem vindo ele, viu? Querido, querido Olha, este é o Rafael O meu colega de teatro, é Ele era o meu galã Bons tempos aqueles, hein, Rafael? Você se lembra daquela peça em que nós fomos aplaudidos no meio de uma cena? Foi um delírio, querida A plateia toda de pé batendo palmas Ah, sim Este é o de Norde, o meu empresário e meu noivo Muito prazer É, prazer Vamos, amor Ah, sim, sim Adeus, Rafael É noivo mesmo, é? Noivo que dorme junto Foi uma alegria te encontrar Apareça, querido Apareça Oi, Luiz Ah, desde o dia do fogo que não vi isso E ouça, Chico Como é que vai? Remando, né? É Mãe Zefa Reclamando que tu não apareceu mais É, como está vendo, eu acabei de prensar o ser Lambi E agora vou levar para o defumador Eu te ajudo, compadre Que depois quero que tu venha comigo Pra onde? Vamos entrar no bosto da mata Vamos ver o que resta de um homem É, um seringueiro do centro Passou lá por casa e me falou De uma orçada que encontrou Nas terras desse seringal? Foi Depois do limpo que a queimada deixou Vem a mata, terra de ninguém, né? E como foi que o homem encontrou a orçada? Tava varando a mata pra chegar no Igarapé Quando, bem antes de chegar no limpo que o fogo deixou Viu muito urubu voando e fazendo roda Fui até lá e encontrou uns cachorros do mato Comendo o que restava de um cadáver E então foi avisar o senhor? Parou no meu tapiri esperando uma canoa Que lhe desse passagem pro rio, né? E aí me contou o caos E disse que quando chegasse no barranco Ia comunicar pro Beto Eu disse pra ele deixar por minha conta Que eu levava a notícia mais tarde Primeiro quero ver se dá pra reconhecer o infeliz Veio me chamar pra acompanhá-lo, né? Compreendo Sim, que é um trecho da mata Onde ainda existe muita onça, tamanduá E outros bichos perigosos Que não estão acostumados a ver gente Mas estou pronto para acompanhar, seu Chico Pois vai pegar a tua espingarda e vamos tocando Tá certo Por que o senhor vai cortando gás Marcando tronco, seu Chico? Vai marcar o caminho de volta, Luiz Então o senhor que nasceu aqui Está acostumado com as matas Precisa marcar o caminho? Espia pra isso, menino Mato fechado Mesmo durante o dia é difícil de ver o sol Se anoitece, então piorou muito A gente tem que marcar o lugar por onde passou Que se se perder por aqui, né? Eu sei, seu Chico Existe o perigo de ficar andando em ciclos E voltando sempre ao lugar de partida Pois é O sujeito vai se cansando Ficando cada vez mais nervoso E acaba se desorientando uma vez Mas o homem que foi avisado do encontro da Alçada Estava sozinho, né? É bom Ele é meio índio, né? Trabalha como mateiro Conhece isso daqui como a palma da mão Mas nós... Veja, seu Chico Veja, veja Urubuzo empolherado nos galhos Esperando que os comedores de carne se afastem Para vir aproveitar os restos da carnisa É sinal que estamos perto Fique pronto para atirar se for preciso, hein? Já estou com a arma na mão, seu Chico Mas não desse jeito, moço Bota o cano apontado para o chão Agora vamos mais devagar E devemos estar bem perto Olha aí, esse mirário Sossegue, companheiro Sossegue Não deve ser onça, não As onças vão sair mais tarde Onça gosta mais de andar no escuro, de noite Mas o miado? Pode ser de um maracajá Ou até mesmo a alma de gato A alma de gato eu sei que é um pássaro Cujo grito se assemelha a um miado Mas maracajá? É um gato bravo do mato E diz pô, Luiz Onça a gente conhece pelo esturro Ó, não te disse? Veja Lá está o gato do mato E agora, seu Chico? O bicho está comendo Deve ficar mais zangado ainda É melhor dar um tiro para o alto Assim espanta tudo, né? Se não precisa ter pontaria Deixe comigo, seu Chico Eita, bicho mais feio, o Aribu Desajeitado como nenhum outro Na sua corrida para a morte Levantava o olho Agora podemos chegar Para ver se o morto Era nosso conhecido Vamos lá Ó, lá está O que resta do infeliz Que coisa horrível, seu Chico É, não tem bruxo Então muda a gente Qual será o destino de nossos personagens? Tem sempre um animal selvagem à espreita Tem sempre um explorador de passagem Tenha coragem Não deixe de seguir esta aventura Pelos caminhos misteriosos de Boronga, Terçado e Coragem A Rádio Nacional apresentou Boronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu Melhoro, Terceira e Coragem E aí Diz E aí E aí